Fernando Bittar não é apenas sócio e amigo de Fábio Luiz Lula da Silva na Gamecorp, aquela empresa de fundo de quintal que no primeiro governo do pai de Lulinha foi presenteada pela Telemar com mais de 15 milhões de reais. Bittar é também o proprietário rural mais generoso do planeta. Oficialmente, é ele o dono do sítio em Atibaia, reformado pela Odebrecht, mas nunca foi visto por lá, certamente por falta de espaço. Nos últimos três anos, o ex-presidente, seus agentes de segurança, Marisa Letícia, os filhotes e agregados acamparam no lugar nada menos que 111 vezes. Além de não se queixar dos hóspedes abusados, Bittar ainda não abriu a boca sobre o sítio suspeitíssimo. Deve ser intimado urgentemente pelos investigadores da Operação Lava Jato e instado a contar o muito que sabe.